Eu tenho algo a lhe contar. Prossiga. É sobre a filha do governador. Alô, galera de Cabo Verde que tá acompanhando a novela Jesus aí na Record TV de Cabo Verde. Quem fala aqui é Sacha Bali. Eu sou o ator que faz o personagem Lónginus na novela. E eu queria dar um beijo enorme em todos vocês e convidar todos pra continuarem assistindo a novela. A gente já terminou de gravar aqui no Brasil e o final ficou incrível. Então é isso. Continuem assistindo. todos os dias de segunda a sexta às nove da noite aí na Record TV de Cabo Verde. Tá bom? Um beijo grande. Um beijo grande. Um beijo grande. Um beijo grande.